E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini E galera, no vídeo de hoje tem muita novidade Eu vou estar mostrando pra vocês todos os itens aí do próximo passe A gente já tem aí eles todos nos arquivos E é um passe com a temática tóxica, né? A gente vai ter todo um evento com essa temática Vai ter aquele item do lobby, vai ter tudo aí Que vão estar chegando na próxima atualização A gente já tem a tela de carregamento que mostra as 4 skins E os itens do passe que é o que eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo O passe tá muito bonito, é um dos mais bonitos na minha opinião E eu quero que vocês comentem aí depois de vê-los Se você curtiu, o que é que você achou do passe Primeiro a gente tem o item de lobby que dá os diamantes Que é esse que tá na direita Ele vai estar podendo botar igual que tá tendo agora o evento lá da caixa de som E a gente tem na esquerda esse item que vai ficar ali no início do jogo Quando você tá no lobby normal mesmo, o lobby inicial Eu achei ela bem bonita também, ela podia ser uma caixa de loot Mas infelizmente não é A gente tem também a tela de carregamento que mostra as 4 skins Duas delas vão ser diamante royale provavelmente e duas delas vão ser aí do passe A da direita aí do canto é a skin principal do passe Que eu vou estar mostrando também a máscara e o pacote dela Ela é bem bonita, é diferenciada e o passe vai seguir toda essa ambientação A gente tem ela aí como vocês estão vendo A máscara ela não separa, ela é toda junta E ela é uma skin bem diferenciada Eu quero que você comente aí o que você achou dessa skin Que é a skin principal do passe Ela tá bem bonita, eu curti bastante E assim que ela sair em 3D eu trago aqui também pra vocês poderem ver A gente ainda não tem a imagem dela em 3D no jogo mesmo Mas quando a gente tiver eu trago aqui num próximo vídeo A gente tem também alguns outros itens que já estão nos arquivos do jogo Que são as skins de arma desse passe Eu achei elas um pouco sem graça Elas não vão ter nenhum efeito e vão ser aí dessas duas armas O bom que eu achei que veio um skin da CG15 Que a gente ainda não tinha Porquanto que é uma arma nova aí do jogo Mas é uma skin bonita, diferenciada e vão estar chegando aí Junto do próximo passe Comentei se você curtiu essa skin E o que é que você tá achando do passe até agora Na minha opinião vai ser um passe bem diferenciado E vai aí ser um dos melhores passes desse ano Por enquanto os passes estão bem bons Tanto de janeiro como fevereiro Quanto o de março E a gente tem esses dois banners aí vazados também Com essa temática tóxica, essa temática verde assim A gente vai ter vários itens assim com essa pegada Inclusive as fotos de perfil também vão seguir aí esse padrão Todo o passe vai ser nessa ambientação Inclusive como vocês viram lá a tela de carregamento E provavelmente a gente vai ter um novo lobby aí com essa temática Do lado esquerdo a gente tem as fotos de perfil A gente tem a mochila principal Que não dá pra ver direito Mas dá pra ver que é como se fosse aquelas grades aí de um local tóxico E a skin da granada que provavelmente possa ser uma pré-venda Que possa estar vindo aí junto com esse passe Só que o passe de fevereiro já teve pré-venda de granada Então provavelmente não vai ser uma pré-venda Vai ser algum item no meio aí do próprio passe Vai ser quem sabe um skin de gel A gente ainda não sabe Então aí tá todos os itens juntos Que a gente tem do passe Como eu disse com vocês Quando tiver em 3D eu trago aqui também E eu curti bastante esse passe É uma temática diferente E parece que vai ser aí umas skins bem bonitas pro jogo Como eu disse as outras duas Vão ser provavelmente um diamante royale Ou alguma coisa assim A gente vai ter um eventozinho aí Que vai ter token Provavelmente algum desses itens aí Possa ser que venha de graça Inclusive essa granada Possa ser que seja algum evento de recarga Como eu comentei com vocês Mas eu tô bem ansioso por esse passe E se você também tá Já deixa o like Se inscreve aí no canal Se você for novo E comenta o que é que você achou desse passe A atualização ela chega mais ou menos aí Dia... Eu não sei que dia é certo Mas é lá pra segunda semana de março Lá pro dia 14 A gente vai tá vendo a atualização chegar Com todas essas novidades E o passe chega aí no fim do mês de fevereiro No início de março A gente já vai ter a pré-venda aí E é isso aí galera Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreve no canal E é nóis Valeu Valeu E é isso aí E é isso aí E é isso aí